o que é a volta aqui volta aqui gramado vai pro pau não vai pro pau não Fala pessoal, PG aqui pra vocês, o homem do chatelão. Ganhei daninha pessoal, agora eu vou começar a usar de vez em quando minhas pescarias, porque protege o sol, eu sou muito branquelo, já viu né. Olha só pessoal, olha o que eu trouxe pra vocês hoje aqui ó. Isca Alabama da Maruri. Bom, silhueta conhecida, com certeza vocês já viram, essa aqui é a réplica da Bonnie, a famosa Bonnie, muito boa, nada pra caramba, essa cor é bem legal, porque a cor da água hoje tá bem suja, choveu demais pra caramba lá pro lado de São Bernardo, essa água suja desce toda a serra aí e acaba com o nosso mangue aqui, então a água tá bem suja, não vai ser tão facinho assim encontrar peixe, mas compensação a maré é boa, temperatura da água tá boa, agora pelo menos parou um pouquinho de ventar, daqui a pouco começa a ventar de novo, então vamos ver o que que vai acontecer, mas dei uma pausa agora de vento, bom, apesar que lá tá mexendo pra caramba, acho que é aqui que a gente tá que tá meio abrigado, sabe. Mas tudo bem, essa aqui é a Alabama da Maruri, ela tem 85 centímetros, já fiz o review pra vocês, mas fica top demais, nada pra caramba, é um stick, né. Pra essa pescaria aqui que eu vou usar, tá pessoal, tô usando aqui ó, STP, 12 libras, 5.8 pés, da Site Plus, tô usando aqui pessoal, olha aqui ó, Yoshi, caetilha que eu particularmente gosto demais da conta, boa, remessa pra caramba, é uma caetilha que tem um custo-benefício maravilhoso, linha ION da DICE, todo esse material que eu tô falando tá passando por escrito aqui, a especificação bem certinha pra vocês, e tudo que eu tô falando vai tá fixado aí nos primeiros comentários e também na descrição do vídeo com o link, tudo bonitinho, caso você queira adquirir lá no Espaço Pesca, tá pessoal. Tô usando aqui ó, linha ION, aqui 021, porque nós já estamos no verão, por mais que a água esteja suja, pode acontecer da gente pegar um flechinho um pouco maior, então vou garantir uma linha um pouquinho melhor pra tirar esse peixe aí, se dele quiser voltar pro enrosco, tá. Choque Líder, tô usando aqui ó, esse aqui é o Choque Líder 040, esse aqui é o Conan da Dyson, tá. E a isquinha é a Alabama da Marui, tá bom. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que essa isca se comporta na água. Então vamos lá pessoal, colocou na água, olha só, fica aí em pézinho, é um stick clássico, é um stick bem completo, você pode nadar em cima, nadar embaixo, zarar, esticar, fazer catimbinha, tá, chamadinha, bem legal. Deixa eu jogar ali naquele galho ali pessoal, só pra vocês terem uma ideia do trabalho dessa isca, tá. Olha só, dá um toquinho curto, ela afunda. Você pode fazer a chamadinha, espalhar mais água, menos água. Se você der uma zaradinha, ela zara, zara bem pra caramba, tanto em cima quanto embaixo, se eu quiser azarar em cima, ó, zará em cima da água. Então dá pra você trabalhar azarado tranquilamente. Dá pra você trabalhar misto, catimbado e zarado, dá também, ó. Você catimba ela, afunda, nada um pouquinho embaixo, nada em cima, nada embaixo, zara de novo, catimba de novo. Então é uma isca bem legal. Então deixa eu tentar jogar pra cá, porque acho que vai dar um pouquinho menos de reflexo, né. Vamos lá, só a última, vamos lá, ó. Vai dar um pouquinho menos de reflexo. Então, ó, nadou, zarou, bateu, bateu, ó. Ó. Tá? É uma isca bem completa. Se eu quiser nadar embaixo da água, dá? Dá, ó. Se dá dois toques rápido, ela vem embaixo da água, tá vendo? É uma isca bem legal, tá? Tem um acabamento bem bacana. Se vocês verem aqui, essa aqui, a corzinha amarela, com o rosto dela meio vermelhinho, e com esse esqueleto dela aí do lado, né. Eu gostei muito dessa cor. E essa cor, pra essa água que tá bem suja, tá? A água tá bem suja, tá, pessoal? Se você afundar um pouquinho a isca, você já não vê mais, ó. Pouca coisa, você já não vê mais. Tá bem suja. Mas, as outras condições, tirando a água e o vento, as outras condições estão boas. Então, acredito aí que a gente possa tá pegando alguma coisa bacana pra vocês. Agora, vamos dar uma pausa. Eu vou puxar o barco. Eu só parei aqui pra filmar pra vocês o nado, porque tá ventando muito pra lá. E aqui, eu até achei que tinha parado de ventar, mas não parou, não. É aqui que tá mais abrigadinho. Nós vamos pro ponto de pesca, ver se eu consigo aí achar um pontinho de pesca legal pra vocês, mostrar peixe na linha pra vocês. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Chegamos aí, então. Bater essa retinha aqui. Os primeiros pontinhos. Tá ventando pra caceta, viu? Ela atrapalha pra cacete isso. Pior que ontem. Tava perfeito. Mas ontem, tinha algumas coisas que eu fazia, não podia trabalhar. Vim pescar, né? Aí a gente veio pescar. Aí, acho que é por causa disso que virou tudo. A gente resolveu gravar, aí vira tudo. Lady Murphy. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. É como eu falei pra vocês, pessoal. É uma isca que nada muito bem, ó. Essa cor é uma cor muito legal. Eu peguei proposital essa cor pra... Essa cor de água, né? E aí, vamos ver o que dá. Ó! Pegou! Ah, garoto! Aê! Rapaz do céu! Três arremessos e já tirou um flechinho. Essa isquinha aqui é boa, viu, pessoal? Ela trabalha bem. Deixa eu puxar o barco pra fora, só pra gente não atrapalhar o ponto. Ó, com vento, dificuldade de arremessar. Arremessei, trabalhei um pouquinho. Cor boa pra essa cor de água, né? Peraí que eu já vou te liberar, meu garoto. Falei pra vocês que a isca é danada. Falei pra vocês que a isca é danada. Deixa eu pegar o alicate aqui. Alabama da Maruri, pessoal. Isca boa. Sem bichinho, sem nada. Ó o flechinho, pessoal. Ó o flechinho aí. Vai nadar. Deixa eu soltar ele aqui. Vai nadar. Vai nadar que eu vou ver se eu pego mais. Eu pego mais. Deixa eu apertar meu chapelão aqui pra ele não virar, né? Porque o vento tá forte. Poxa. Não tá, né? Uh, mitelo! Uh, mito! Volta aqui, volta aqui, esgramado. Vai pro pau não, vai pro pau não. Vai pro pau não. Vai pro pau não, vem pra cá. Olha o tamanho dessa... Ai, essa encrenca. Deixa eu tomar linha, vai. Deixa eu tomar linha. Conseguir puxar um pouco pro meio do bar... Do rio. Aí eu consigo brigar um pouco melhor com ele. Toma linha, toma, toma, toma. Toma linha. Olha o tamanho dessa encrenca. Rapaz. Ainda pegou no queixo dele. Que paulada. Vem aqui. Vem aqui. Ei, Alabama da Maruri, hein? Caramba. Eita, quando tem peixe, ela pega mesmo, cara. É impressionante. Ei, lasqueira! Chapelão deu sorte, tá vendo? Mesmo no vendaval, a gente pegou um peixe bom, hein, pessoal? Olha só. Aqui, menino, é o que você cansou, né? Deixa eu aproveitar e tirar isso aqui dele. Pra ele poder se alimentar e crescer mais. Tá com... Uma larvinha aqui, encheu o saco dele. Duas. Ó. Uma. Duas. Deixa eu molhar ele um pouquinho. Deixa eu botar ele pra respirar um pouquinho. Descansar ele um pouquinho. Deixa eu tirar as fotinho, pessoal. A gente já volta já já pra me mostrar o peixe pra vocês. Isso aí, pessoal. Alabama da Maruri. Flechinha bonito. Flechinha bonito. Deixa eu só... Deixa eu só ver quanto que ele tem. Que eu não cheguei a medir. Deve ter uns 40, 50, mais ou menos, né? 54. 54. Beleza, pessoal. Vamos soltar o bonitão. Ó. Pra vocês verem. Mais uma vez. É isso aí. Vai nadar. Vai, Maritão. Você tá solto. A hora que você quiser, você pode ir embora. A hora que você quiser, você pode ir embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Aê. Foi embora. É bonito, né? É bom demais. É bom demais. É isso aí. Deixa eu puxar o barco. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais um de lá, pessoal. Se sair mais um, ótimo. Se não sair, acho que tá mais do que provado que essa criança aqui é boa de pegar peixe, hein, pessoal? Eu falei pra vocês, eu avisei vocês. Quando eu fiz o review dela, que eu mostrei a isca pra vocês, evidentemente eu já tinha testado. Porque quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não coloco nada na loja que eu não tenha testado, né? Então eu já sabia que a isca era boa. Mas entre você saber que a isca é boa e você vir pescar e pegar, parece que tem uma maldição da Lady Murph, né? Toda vez que você vai gravar, parece que o tempo muda. É um venda-val danado. Mas mesmo assim, demos aí meia dúzia de arremesso. Pegamos já dois flash e quem sabe não acerta mais um agora, né? Deixa eu dar uma acelerada pra gente encostar lá rapidão. Tentar ver se a gente consegue pegar mais um e encerrar o vídeo com chave de ouro. Mas se não pegar, com esse flechinho aí já deu pra mostrar pra vocês do que a isca é capaz, né? Bom, chegamos. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aí, né? Tomara, porque a batida desse último foi gostosa e bonita. Vamos ver. Bateu, hein, pessoal? Só não grudou, mas esse era menor. Mas bateu. Vamos ver. Vamos ver de novo. Ah, que pena, não? Mas a isquinha chama atenção, viu, pessoal? A isquinha chama atenção. Bateu, hein? Bateu e era bom. Último arremesso, pessoal, e a gente vai encerrar o vídeo. Porque eu acho que a gente estressou demais o ponto. Agora parou de ventar, agora ficou bom, mas a gente já estressou demais o ponto. Falou, meu Deus. Infelizmente, a gente já estressou demais o ponto. Joguei lá dentro agora, vamos ver. É, é isso aí. Arremessamos aí, sei lá, 10, 15 vezes, pegamos um flecha bom, pegamos outro flechinha menor, deu uma batida que não escapou, o outro bateu aqui no meio, que eu tava mexendo no elétrico e não vi, mas eu vou mostrar pra vocês que a bichinha é boa de pegar peixe demais. O acabamento é muito bom, dá uma olhada pra vocês verem. O acabamento é muito bom. Eu já fiz o review dela, tem um vídeo anterior aí mostrando ela bem dos detalhes, né? Isso aqui é Alabama 85, amarelo, cabecinha meio vermelhinha, como se fosse aí o esqueleto dela, né? É muito bacana. Tem essa cor de várias e várias cores. É uma isca muito bacana, mas muito bacana mesmo. Alabama, Alabama da Maruri. Pega peixe, mostrei pra vocês que pega peixe. Muito boa também pra você pescar tucunaré. Todo o material eu vou deixar aqui embaixo, afixado no primeiro dos comentários, e vou deixar também no descritivo do vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu pessoal! Fui!